Falou aqui da tentativa de homicídio por enquanto, vítima ferida gravemente. Nesse momento os bombeiros tentando socorrer a vítima aqui. Aqui nos fundos aqui do bairro Pro Povo. Informação que a vítima foi alvejada, levou um tiro no pescoço. Muita movimentação aqui de policiais, também bombeiros. Por enquanto não há informação aqui do eventual autor. Mais detalhes a gente traz aqui no Votoporanga Tudo nas redes sociais pra você.